Aplausos 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 Olha a paia do coqueiro quando vem estudar Olha o campo da jangada na zona do mar Olha o campo da jangada na zona do mar Olha a paia do coqueiro quando vem estudar Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Pra você aguentar meu rojão É preciso saber requebrar Vem folha junto nos pés e nas mãos Vem no corpo, balança, bruma Sei que nem tá rabetão no chão E vir a folha seca no ar Para que escuta meu pai Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Olha a paia do coqueiro quando vem estudar Olha o campo da jangada na zona do mar Você tem que viver nesse tempo Pra na rede aprender a embalar Aprender a bater no filão Na peneira aprender a peneirar Ferreira tudo menos que vão Fazer cobrar de fogo no ar Para que escutar meu palá Embalança, embalança, embalança Olha a palha do caqueiro quando o vento dá Olha o tomo da zaneta na zaneta do mar Olha a palha do caqueiro quando o vento dá Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança, embalança Embalança, embalança